Fala, galera! Aqui quem tá falando é o Brancoala, então já chega dando um like, porque hoje tem futebol. Mas não é um futebol qualquer, é o... Headball 2! Headball 2! O jogo de futebol mais style do mundo. Que isso? Que isso que eu acabei de ganhar, eu já começo ganhando uma recompensa? Vamos lá? Não, eu quero jogar, eu quero jogar. Jogar! Jogar, jogar, jogar! Clica pra iniciar a partida. Vai começar a partida! Eu vou jogar uma partida, se eu perder, passa pra você, Marcos. Eu tenho duas habilidades, ó. Eu posso congelar o adversário, ou eu posso... Segura essa, já pra começar. Só pra começar. 2x0, que é isso? Ficou gigante, Marcos. Segura esse 2x0. Ficou gigante, eu vou ficar também. Pode ficar tranquilo, ó, o que eu vou fazer com você, ó. Ela deu um cinzinho. Eu tenho habilidade de congelamento ainda, hein. Espera que eu tenha uma habilidade, né, Manguita? Oi! Não! 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 Isso é um 4x0. Sabe o que eu tô falando? I told you! Whoops! Vou congelar, vou congelar, fica olhando. Não, não precisa, né? Já estamos ganhando de 4x0. Desnecessário, né? 5x0 a gente usar o nosso golpe congelante. Desnecessário! Uuuu! 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 Iuuu! Iuuu! Seis a zerito! Seis a zerito! Uuuu! Sete a zero! Isso é uma sacolada, Marcos. Isso é uma sacolada! Uuuu! Uuuu! Não vou nem, não vou nem gastar, não vou nem gastar. Uuuu! 8x0, não. Isso merece, merecer um like. Pausa o vídeo e vai lá dar um like. Uuuu! 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 Não, não é sério? O que que é isso, Marcos? O que é isso? Isso merece um 10. Isso tá merecendo um 10! Uuuu! Vai! Iá! Uuuu! 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 10x0! Uuuu! Uuuu! Let's gooo! Let's gooo! Uuuu! 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 Eu vou deixar ela fazer um gol pra ela não ficar triste. Eu vou deixar. Deixei fazer um pra ela não ficar triste, Marcos. Vim do jogo! Deixei fazer um, deixei fazer um. HUUUU! Quilamos para o oitavo! De repente! Minha vez! Jogar, jogar! Go Marcos! Vamos lá! Será que eu vou ganhar? Não sei. Olha, já ganhamos duas seguidas, hein? Duas bolinhas verdes. Ai! Significa duas itais seguidas. A gente fez uma de teste antes. É... Uma teste. Vai Marcos, vai Marcos! Só usa habilidades se você estiver perdendo, hein? Uuuu! Uuuu! Cuidado! Cuidado! Ih, ele pula muito! Ele pula muito! Ele pula muito! Ele é um chefe! Cuidado que ele está te empurrando, Marcos, para o gol. Isso é estratégia! Ai! Sai do gol que você não vai congelar! Esse tem outro. Se você ficar muito no gol só de goleiro, você é congelado! Toma! Não! Não! Ele pula muito, Marcos! Ele fez bola de fogo! Ih! Entendi! Ih, vai agora para cima, Marcos! Não vai! Pera, que está em paz! Sai do gol, sai do gol que você vai congelar! Não! Golaço! Let's go! Boa, Marcos! Congelou! Não, não, não! Ai, não deu. Não. Não gasta ainda o gigante, não gasta ainda. Espera. Cuidado com você não congelar, Marcos! Você está preso! Não! Sai do seu gol, sai do seu gol, sai do seu gol, sai do seu gol, 3 a 1, let's go, let's go, let's go, let's go, que que é isso, let's go, let's go, 4 a 1 é bom, não gasta, tem que ser especial, não gasta, sai do gol que você vai congelar, não, 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 tá bem, tá bem, 4 a 2, tá bem, tá bem, tá bem, tá bem, tá bem, tá bem, Marcos, solta o gigante nele, Marcos, solta o gigante agora, boa, segura 14 segundos, Marcos, por favor, 14, por favor, por favor, por favor, sai do gol que você vai congelar, por favor, fica Sexto lugar, 5 a 4, já deixa um like no vídeo agora, porque essa mereceu, foram duas vitórias seguidas, preencha esta barra com gols para ganhar prêmios, vamos ganhar prêmios em breve, Marcos, em breve ganharemos prêmios e acabamos de subir de nível, nível 4, isso sim é um time, segura essa agora, eu estou preparado para uma sacolada, agora uma sacolada, 3 vitórias seguidas, esse daqui ganhou 3 também, ele é perigoso, eu tenho habilidade, o que eu tenho é congelamento gigante, vamos para cima, vamos time, segura essa, só para começar, let's go, let's go, let's go, eita, uma bomba, não, ele jogou uma bomba, então segura essa, que eu fiquei nervoso, soltou uma bomba em mim, eu me pinguei, agora eu fiquei gigante, let's go, essa cobertura é infalível, ninguém segura, ninguém segura, vem, vem para cima, vem para cima, let's go, let's go, aqui é cabeçada, o truque é sair um pouquinho do gol, Marcos, para você não tomar congelamento, aqui ó, sair um pouquinho só do gol, só de você sair um pouquinho assim, ó, aqui não tem como, mas quando você está aqui, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, 5, let's go, ai, isso daqui é fácil, dá para você congelar ele, quer que congela, mas está 7 a 0, a gente vai gastar um congelamento para nada, está muito easy, nem estou me mexendo, nem vou me mexer, olha, 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 saí de sair, ó, vou sair um pouquinho do gol, fico olhando, ó, saí, você viu, esse pouquinho, isso, velho, tá sorte, que eu fiz agora, ó, saí um pouquinho do gol, você viu, uma saidinha light, olha o que eu vou fazer com ele agora, fica olhando, o lado está pulando tá pulando porque agora sim venha ele está chorando coitado eu vou deixar ele fazer um gol março vou deixar deixa não deixa entra aí vai pronto aí agora ele ficou nervoso então segura é bom deu um gol pra ele ficar nervoso comigo como assim não no momento não vamos perdão não vamos pra cima vamos pra cima pulamos para quinto lugar isso sim é bom 31 acabou nessa energia mas que a gente tem uma energia extra mar olha olha o gol conquista destravada que isso e é pegamos prêmios eu acho que a gente tem uma bateria quer ver eu acho que aqui ó olá bebida tá vendo ganhamos um novo estádio que é o lenda de estádio e nossa bola congelante a gente ganhou 10 a bola fica congelada é muito legal usar bebida conseguimos um energético quatro vitórias seguidas mas você não pode perder eita esse é bom esse é bom não só o especial esperem só se tiver perdendo o empatado é bom aí faltou o que que é isso o marco de um gol de brinde para começar a marcos cuidado não vai para cima não não que vai te dar uma coisa esse é meu garoto é disso que eu tô falando eu não congelou ele tampou o gol dele que defesa foi essa dá para congelar ele mas já na hora certa hein não sai congelando espera espera congela e chuta oh vai com Vamos! Um gol incrível! Toma! 5 a 3 Vem! Você vai ter... Vai ganhar, Marcos! Vai ganhar! 6 a 3! Como eu te disse! Vamos! Vamos, bebê! Vamos, bebê! Vamos, bebê! Isso! Não tem problema! 30 segundos! 7 a 4! Tamo bem! Tamo bem! 8 a 4! Ninguém segura a gente, Marcos! Ninguém segura! Ninguém segura, Marcos! Let's go de cobertura! 9 a 4, Marcos! Sacolada! Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? 10 segundos! 10 segundos! 10 segundos! 10 segundos! 10 segundos! Calma, calma! Nossa! 10 mil! 1 milhão! Tamo em quarto! Será que a gente consegue ficar em primeiro? Não sei! Vamos tentar! É nossa última energia agora! 5 vitórias seguidas! 5 vitórias seguidas, Marcos! É agora! Eu não vou gastar energia ainda! Vou esperar! Vou tentar sacolada! Sacolada! Olha! Olha! Você viu essa... Eita! Que isso? Ah! Vale dois gols! Olha! Que que é isso? Tomei um susto agora! Quase que eu jogo o tablet no chão! Tá querendo me cobrir, né? Tá querendo me cobrir que eu vi, né? Então segura essa! Então segura essa aqui! I told you! 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 Ah é? Você gosta de cobertura? Ok! Você gosta de brincar de cobertura assim? É! É legal, né? É legal, né? Você gosta, né? Fica tranquila, né? É! Parabéns! É disso que você gosta, né? De cobertura? Não passa nenhuma bola, hein? Ah! Segura essa! I told you! Ah! 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 5x0! Ela joga bem, hein? Ela foi das melhores! Legal jogar! Ah! 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 Ela tá querendo um patinho cigo aí? Vai! Vai, vai, vai! Ah, fa lhe fazer um gol então! Peraí, eu já tem minha Ah ela quer brinca comigo? Ah! Ah é? Ah! Só�! Já encontramos... Vai! Vai! Ah! Ah! Ela quer brincar de novo? Eu quero que o gol! 10x0. Vem, vem! Aham! 11 a 0 ou é bem será que temos mais energético sim a trocar de personagem ele tá cansado é cansado escolher esta menina e essa daqui boa assim vai você você vai ser bom esse é bom ele ganhou três em quem tem que ficar de olho tem que ficar de olho vai para cima marcos para cima não só o especial ainda vamos ver como ele joga que é isso mas que susto você também pode ficar gigante não espera não precisa não agora agora é muito ruim que a bola fica tripla e você não sabe qual é a bola verdadeira tem duas fakes e uma verdadeira let's go wild let's go boa sai daí que você vai congelar nesse gol sai desse gol sai desse gol sai desse gol eita ele vai jogando agora 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 iiiiihihi iiiiihihi let's gooo 4 a 1 esse é meu garoto não tem problema não tem problema não tem problema sai do gol que você vai congelar sai do gol sai do gol vai para frente boa marca boa sacolada 5 a 2 congelou a congelou na hora errada marcos congelou na hora errada agora vai ficar gigante agora espera espera não gasta não gasta que você tá ganhando ganhando não gasta gigante a gente pode usar depois em alguma partida que a gente perder não gasta não gasta respira e aí eu não vi isso que é isso agora fica gigante agora fica gigante não gastou gigante pra nada marco ai você tava ganhando marco muita sorte coloca um replay dessa parte que foi muita sorte a gente vai ficando por aqui se quiser mais red ball 2 escreve nos comentários pra eu ficar sabendo deixa muito like nesse vídeo agora e se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo a partir de agora temos dois canais aqui no youtube canal brancoala onde você está assistindo esse vídeo e o canal brancoala games que passamos dos 500 mil inscritos o canal brancoala que é esse aqui estamos rumo aos 10 milhões falta muito pouco então se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo um beijo um abraço fui fui bêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê